Quis Ficar Ficou-se do chão para ver o que ficou Na mão onde tudo chocou Desfeito em palavras e imagens do cor Que podem sorrir mas que sabem morrer Por baixo do chão Quis saber o que foi tão escuro assim Que em nós só ficou Doe E amor Por entrar, por sair Por gritar, sem saber A hora de partir Virou Ficar Quis ficar com mais um doce na mão Quando tudo caiu no chão